As nossas últimas encomendas do AliExpress acabaram de chegar para a gente finalizar a montagem da nossa Gravel. Acompanha aqui então comigo, vamos ver o que veio aqui, vamos analisar a qualidade, primeiras impressões para vocês entenderem, aqui tem um par de freios e aqui tem um cassete corrente chineses. Acompanha comigo que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Bora lá! Fala, pedaleiros! Beleza? O meu nome é Thiago, sejam muito bem-vindos ao canal Pedaleiro Brasileiro. E hoje a gente está aqui para fazer mais um unboxing, na verdade dois, de um cassete corrente e os freios que nós compramos para a montagem da nossa Aldax Pampero. Eram os últimos componentes que a gente estava esperando aí, dependendo de como é que fica a montagem do cassete, a gente vai ver a qualidade dele e tudo mais. A gente vai ainda evoluir. Antes de começar a abrir os nossos presentes comprados aqui, eu já vou pedir aquela força para vocês deixar aquele like, conferir se está inscrito, deixar o sininho ativado, não custa nada para vocês e para mim é uma força muito grande, vocês sempre estão nos apoiando e eu peço mais uma vez essa ajuda para vocês. Beleza? Muito obrigado! E aproveitando aqui, a gente está montando essa bike nossa, tirando o quadro que não é chinês, o resto dela quase inteira é chinesa e eu gosto de dar nomes para as minhas bikes e essa aí eu quero dar um nome chinês para ela. Vocês têm alguma sugestão de um nome chinês para a gente dar para essa bike? Sugere aqui embaixo que eu vou ter o prazer de conferir cada uma dessas sugestões que vocês estão dando aqui e a gente vai escolher o melhor nome para a nossa Aldax praticamente inteira chinesa, mas vamos lá, estou ansioso para ver o que tem aqui. Vamos começar então pelos freios. Esse freio aqui, só para brifar vocês um pouco, é um freio mecânico que é para flat mount, é um tipo de montagem que é difícil de achar peças aqui no Brasil e eu acabei importando esses freios porque aqui eu não encontrei os Shimano, até tem uns adaptadores, mas é tudo muito caro, então eu resolvi importar eles para facilitar a nossa vida. Aqui estão os freios, deixa eu ver o que mais tem aqui, os parafusos e beleza, a caixinha a gente não precisa mais. Está aqui, nut, 160 milímetros, o adaptador. Aqui, galera, qual é o legal desse freio aqui que eu encontrei? Está vendo as pastilhas dele aqui? Os dois lados do freio nos pistões ali trabalham. Legal, geralmente nos freios mecânicos que tem no Brasil é só um lado que trabalha, o outro não. Bacana. O que eu estou vendo aqui? Galera, ele está um pouco machucado aqui, está vendo? Está meio judiadinho, tem o risco aqui em cima. Olha aqui também, tem um esfolado aqui. É, eu não gostei não, né? Desse tipo de coisa, não estou falando que o freio é ruim, nem que não vai funcionar, mas está pouco cuidado. Vamos ver o outro se está igual. Aqui, antes de ir para o outro. Isso aqui são as borrachas que vão ao freio, o cabo do freio entra aqui, aqui tem um micro-ajuste, entra aqui, prende aqui nesse parafuso e beleza, não é igual a qualquer outro freio, não tem muito segredo. Aqui, o espaçamento dele é de 70 milímetros entre furação. Então, nesse outro, que é o traseiro, olha, é bem mais curto, deixa eu colocar um do lado do outro para vocês verem. Está vendo? Esse aqui é 34 milímetros, esse aqui é 70. Esse aqui é o padrão que a gente usa nos freios normais e esse aqui, 34, é o que vem nos discos, nos freios mais novos, dos speeds e tudo mais, dos quadros, são esses, olha lá, os dois pistões empurrando as pastilhas, legal. Parece um freio bacana, justo, né? O padrão da pastilha é o mesmo padrão Shimano, então depois eu posso trocar por aqueles Shimano ou esqueci o nome da marca, acho que é Ligator, não lembro. A outra pastilha aqui é bem boa, enfim. Adaptador para 160 milímetros, bem judiado aqui também, está vendo? Ó, bem esfoladinho. E esse é um cuidado que faltou, né? Não parece ser um freio usado, mas parece ser mal cuidado. Tem um esfolado aqui em cima também. Enfim, nada que vai estragar a experiência do uso, o uso mais, enfim, tá? Desse jeito. E aqui são os parafusos para travar o freio, com trava rosca, legal, bacana. Gostei, agora o próximo passo é montar ela, eles na bike e testar o funcionamento, legal. O peso desses freios, ele está aqui com 442 gramas, 224 um e 220 o outro, legal. Peso bacana. E vamos ao nosso próximo. Esse cara aqui, então, é o cassete que a gente comprou, está aqui escrito cassete. É um cassete da ZTTO, se veio certinho, e a corrente também da ZTTO. ZTTO, essa veio bem embalada, pelo menos bem selada. Vamos abrir aqui, faltou o cantinho. ZTTO, está até escrito aqui, está de ponta cabeça para vocês, mas está aqui, ZTTO. E está aqui o cassete, bonitão, hein? Vamos lá mostrar para vocês. Aqui está um pedaço dele, então. São 10 velocidades, e mais os COGS soltos, aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Deve ter mais 2. Nesse pacotinho aqui, vamos abrir para ver. Aberto, está aqui. Ah, tem um prolongador de gancheira aqui, legal, foi um presente. Não comprei isso aqui, não. Não vou precisar, porque o câmbio que a gente comprou, ele comporta os 46 dentes aqui. Beleza, que são 46 a maior, por 11 na menor. Gostei do acabamento, uma aranha montada em alumínio atrás. Não sei qual é o material dos COGS aqui, mas eu posso descobrir, colocar nos comentários aqui para vocês. Bem vazado, peso bacana. São 2 COGS soltos, 8 presos aqui, 9 e 10. A menor é 11, e a maior é 46 e a tampinha. Legal, galera. Né? Está aqui. Olha lá. Bonitão, bonitão. O cassete com os COGS e a tampinha, 553 gramas. Foi um peso interessante. Aqui, dá para vocês verem, nesse cassete, que ele tem os desenhos para facilitar as trocas de marchas. Ele não é liso, justamente porque, quando a corrente corre aqui, nesses desenhos que tem aqui, que parece até defeito, mas não é defeito, é para facilitar a troca mesmo, isso aqui ajuda muito nas trocas, na maciez e tudo mais. Então, legal, bacana. A corrente, que a gente comentou, da ZTTO, uma corrente bem bonita. Bacana. Vamos abrir aqui. Beleza. Abri. Está aqui o Power Link dela, 10 velocidades. E a corrente, que ele tem aqui, durável, compatível com o Shimano, campanholo, não sei o que, lá, 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 beleza. Corrente, para quem gosta de ver, peso de tudo, inclusive da corrente, é uma corrente de 297 gramas. Gira bem macio, ela não é presa. Legal, é uma corrente de 10 velocidades, da ZTTO mesmo. É uma corrente bem bonita. Esse X aqui, me lembra aquela corrente da KMC. Não sei se era para ser uma cópia dela, mas, enfim. Uma corrente que, ó, vem aquela lubrificação dela de fábrica, bonita, e parece ser boa. Vamos ver, vamos colocar para testar. Bom, com esses três componentes, que chegaram agora, então, a gente pode finalizar, a montagem da nossa pampira, eu vou botar ela para rodar, e eu vou trazer aqui, como é que vai ser a experiência, e tudo mais. Vamos montar, vamos entender bem, como ela vai se comportar, e eu vou trazer aí, o review desses componentes, se eles são componentes duráveis ou não, se tem uma troca macia, como é que se comporta o freio. Não deixa de acompanhar, se inscreve, ativa o sininho, porque eu vou trazer, a performance desses freios, principalmente, é uma coisa que eu tenho muita curiosidade, eu tenho certeza que tem muita gente aí, que também tem essa dúvida, que eu vou trazer no review, com certeza para vocês. E não esquecendo mais uma vez, deixe seu like, apoie o canal, se inscreve, ativa o sininho, acompanhe a gente lá no Instagram também, arroba pedaleiro.brasileiro, que eu estou sempre trazendo novidades por lá, algumas dicas, reviews, aviso quando lança vídeo. E galera, para quem gosta de futebol, essa camiseta linda, eu ganhei, da WR Sport CWB, acompanhe eles, dá uma olhada lá no Instagram, eles têm muita coisa muito legal, camisetas lindas, de qualidade, excelente. Você vai ver uma camiseta de futebol, tem camisetas de basquete também, muito bonitas lá, e o link está aqui embaixo, na descrição, para você. Pessoal, eu vou agradecendo por aqui, a presença de todos, um grande abraço, valeu, e tchau! Tchau!